Olá pessoal, tudo bem? Esse novo debate entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, inclusive com críticas públicas do presidente ao ministro acerca do Renda Brasil, demonstra mais uma vez as duas visões diferentes de mundo que os dois têm, que até de certo ponto é natural dentro do governo. O ministro Paulo Guedes, por um lado, preocupado com a questão do teto de gastos, com a rigidez da estratégia fiscal do país e o presidente, claro, querendo aumentar o Renda Brasil de forma que atinja mais gente, porque também já percebeu que eleitoralmente é um bom negócio os programas de transferência de renda, que são mesmo importantes num país muito desigual como o nosso. O grande embate aí é o seguinte, o presidente quer aumentar o Bolsa Família, criando dentro do Renda Brasil um programa que atinja mais gente, com um benefício maior do que está previsto no Bolsa Família, um pouco maior, e para isso precisa de aí coisa de mais de 20 bilhões a mais, né? O Bolsa Família custa 30 e o Renda Brasil custaria 52 ou algo a mais que isso. A estratégia do Guedes, o dinheiro não está sobrando, o dinheiro no governo, a estratégia do Guedes seria acabar com o abono salarial, que é pago para pessoas que ganham até dois salários mínimos, né? Portanto, é quase um 14 salário para essas pessoas que ganham menos, acabar com esse abono para criar mais condições de aumentar o Bolsa Família dentro dessa ideia do Renda Brasil, né? Isso representa mais de 80% do dinheiro que precisaria para garantir esse aumento. E o presidente não aceita, ele não quer, porque ele não quer, por um lado, para aumentar o programa, tirar outros benefícios. Assim como não quer acabar com a farmácia popular, que atinge muita gente, mais de 20 milhões de pessoas são beneficiadas pelo farmácia popular. Então a gente fica numa situação difícil. Por um lado, a equipe econômica e o próprio presidente da Câmara, boa parte do Congresso não querem estourar o teto, porque essa é uma regra fiscal, não é uma boa prática fiscal, né? Principalmente no momento de crise. É mais por outro, o presidente quer aumentar o programa sem acabar com demais programas sociais. Precisa ver de onde vai tirar. Não adianta simplesmente dizer que vai aumentar a receita, criando novos impostos, porque isso também não passaria no Congresso hoje. Então essa é a grande discussão. E a definição dessa discussão é que vai dizer se o ministro Paulo Guedes continua firme ou não no cargo lá na frente. Ele tem até amanhã, né, a equipe econômica para apresentar uma nova proposta. Não é simples, né? Convenhamos que arrumar 20 bilhões em uma semana não é algo simples. E é preciso ver até onde vai essa briga entre os dois. Uma coisa é certa, há uma clara divergência. O Palácio do Planalto e o Centrão pensam de um jeito. A equipe econômica e o comando da Câmara dos Deputados, por exemplo, pensam outro. Embora ontem Bolsonaro e Maia tenham se reunido e a pauta principal foi criticar o programa do Paulo Guedes, porque o Maia também não se dá bem com o Guedes. Vamos ver até onde vai essa briga e qual lado vai vencer essa queda de braço. E depois, caso a queda de braço seja vencida pelo grupo que convence e pressiona o presidente a aumentar os gastos públicos, se o Paulo Guedes vai resistir mais um pouco no cargo. Por enquanto, ele tem mostrado resiliência, dizendo que vai ficar não importando o que o presidente decida. Um abraço para vocês e até mais.